E aí E aí Corta aqui 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 Encaxa Esse gorro tem um baixo É a irmã na amarela Tá bom. Bem-vindo a mais um vídeo do Rota Livre pelo Mundo. Estamos hoje em Laos, sudeste da Ásia e hoje um vídeo de vida real. Vamos mostrar para vocês as coisas que a gente tem que fazer no mochilão. Não é tão simples, não é só a parte boa não. Vamos correr atrás de muita coisa para a gente resolver o nosso próximo destino. É isso aí gente, porque a gente está sem dinheiro literalmente. Tem que achar um caixa que dá certo e fazer o saque. A gente tem a apotação em dólar, o valor em dólar e transfere para a equipe. E tem que correr atrás do transporte para a próxima cidade. Daqui a dois dias tem uma mudança aí de cidade, da capital de Laos e tudo mais. Então é muita coisa para fazer. Vamos ver se a gente acha uma passagem de trem também, porque a estrada para vir aqui é cheia de curva. Vou colocar um trechinho aí. Por exemplo, passou mal. Então quando a gente vai de trem, que daí já vai direto numa reta só. Aí evita perrengue. Estamos aqui, invadimos o quarto do Guto. Pera, eu peguei essa aí. Aventuras de Guto. Bom dia aí pessoal, boa noite, boa tarde. Parceiro de viagem. Nossa cozinha aqui, é parte dele. É, a cozinha aqui que é top equipado, fizemos um ovo mexido, que vocês viram, pãozinho e cafezinho passadinho. E banana. Gente, olha quanta banana aqui, ó. É isso aí. Bora tomar café e correr com o rolê. Nosso banheiro barra lava roupa. Empresceu um balde para lavar de acordo. Eu lavei já, amor, faz a parte mais pesada de torcer. Vida real. Vida real. E não aproveita aqui, ó. Aqui pega um solzinho, né, pendura aqui um pouquinho. Porque a gente estava pendurando lá na, vocês viram, né, na janela, mas não fica bom. E aqui pelo menos seca mais rápido no solzinho, né, ambiente aberto. O dia está lindo hoje. Ih, será que não vai dar certo? Gente, viemos sacar mais dois milhão, porque não está dando lá. Os últimos dias aqui tivemos que sacar mais um pouquinho. Sempre que dá esse negócio aqui, ele trave, não vai, né? Não sei não, hein? Se der certo. Aqui, gente, uma curiosidade. Eu não sei por quê. Descasca a banana. Deixa nas moscas. No sol. Tudo bem, no sol acho que pode ser para secar, né? Mas fica nas moscas ali. E depois elas colocam naquela grelha ali, ó. Não deu certo, amor? Não. É um daqueles cachos que fala que vai, mas a pegadinha do malandro não vai. Tenta de novo. Ah, meu pai estava tão bom. Eles estavam cobrando uma taxa menor, porque no outro cobrou 60 mil de taxa. Esse aqui cobrou 20, por isso que não deu certo. Cobrou mais barato a taxa e não deu certo. É muito legal esse negocinho que eles põem, ó. Para proteção de moto, de sol, né? Olha um desse aí na moto é bom. Ou guarda-chuva mesmo, ó. Para proteger do sol. O pessoal aqui é brabo. Não dá, não? Não quero ir, não. Ele não está cobrando. A TV vai estar errado. Ah, tá. Não, ela tem que achar outra ATM. Tem bastante ATM aqui, ó. De várias bandeiras, 24 horas. Ainda vai tentando um por um até conseguir. Acabou de ir. Não, deu certo. Vamos tentar achar outra ATM. Isso porque a gente decidiu ir de trem para lá, ao invés de sofrer de novo perrengue na estrada ruim de Laos. Vocês viram aí? Uma 319 de Laos, um maranhão cheio de buraco. Então a gente vai de trem, né, amor? Para a capital. Isso mesmo. Aí precisa de mais din-din. Oi, doguinho. Vamos ver. Por aqui tem mais as TMs. Aí tem um outro ATM, só que esse eu achei que cobra uma taxa maior. Vamos ver. Tirar dúvida. Usa TM Bessel vermelhinho, cobra 20 mil. Kip de taxa. Esse aí vai ser 40 ou 60. Vamos ver se esse dá certo. É bom entender inglês, porque a opção aqui melhora inglês. Liza Mastercard. Ah, esse aqui fica caro, gente. A gente fez um desse e cobrou 60 mil Kip. 3% da transação. Então acho que não compensa. Lê, mas eu vou falar de novo, então. O saldo tem que estar em dólar para ele converter em Kip na hora. Aí tem a taxa de conversão e tudo mais. Aí consegue sacar na moeda local que é Kip. Vai tentar lá no outro caixa para ver. O amor foi lá no outro, lá na frente. Tô esperando aqui na sombrinha porque o sol tá brabo. Ainda é só o do meio dia, uma hora. O amor tá voltando. Será que deu certo? Deu certo? Tem de 40 mil a taxa. Mais 2 milhão? É. Então vai ter que ser. Eu tentei lá no foio, vamos ver. Me ajuda lá com inglês. Nossa, durou eu ter que ir lá agora, amor. Tá sendo mal. Gente, não dá pra sair no sol. Definitivamente é loucura. Você sair nesse horário, né? 11, meio-dia, uma hora. A chama sombrinha que eu não ganho pra sentar. Tá feia a coisa. Porque eu ainda tô naqueles dias, então aí no sol eu passo bem mal mesmo. Mas nós temos que achar esse dinheiro aí. Senão nós não conseguimos comprar o trem, que é pra daqui dois dias lá. Então a gente tá no limite da antecedência pra conseguir comprar. Geralmente lota também o trem, né? Online fica o dobro do preço. Comprar com a agência fica bem mais caro. Então a gente tá comprando por conta, só que tem que conseguir sacar o dinheiro em algum cacho pra gente alugar uma moto e transportar até esse trem porque a estação de trem é longe. E aí a gente compra o ticket pra daqui dois dias pra gente ir pra capital. É um rolê. Mas vale a pena. Vamos ver se o amor consegue dessa vez. Conseguiu? Não? E agora? Tentou dentro do banco ali? E dentro do banco ali, entrando no banco? Vermelho. Não adianta, é a mesma caixa. Eita. Esperar amanhã, tô vendo? De volta. Estamos no quarto do Guto. O amor tá fazendo um rango. Porque depois a gente tem que ainda conseguir sacar pra pegar a moto e ir naquela estação de trem comprar os bilhetes porque eu falei pra vocês, né? E a gente tá aqui com uma surpresa. Olha aqui. É aniversário dele e a gente tá esperando ele chegar. A gente comprou um bolinho. A gente caçou uma camisa aí pra comprar na cidade inteira mas não achou o tamanho e a cor que ele queria, né? E aí, você sabe, nós estamos vivendo com as malas. Então é difícil dar coisa material assim. Mais volume. É, mais volume de roupa, né? Então a gente comprou um bolo e daí vamos ver se ele vai gostar da surpresa. Ah, e a gente comprou um chuchu também. Só que a gente vai deixar pra dar o chuchu na live que ele vai fazer uma live no canal. Esse vídeo vai sair antes ou depois da live? A gente não sabe. Depois. E a gente vai dar na live o chuchu embalado. Já vai. Já vai. Pera aí, já vai. Esse negócio aqui no fogo. Parabéns pra você. Quem não viu ainda vai ver a live do aniversário. Vai ter, né? Viva o Guto! Mas não é 34, não. É 34, sim. Não, é 31. Faz o pedido. 44. É 43, tá invertida, na verdade. Ah, gente. Gente, é 34 anos. Não, não precisa falar. Faz tanto tempo que eu recebo um bolinho. Parabéns do Silvio e nem lembro. O que são? Obrigado. Achei que vocês estavam sendo safadez no meu parque. Uhul, manda comer, gente. Olha que legal. Bom, depois dessa surpresa aí com o nosso amigo Guto, agora nós vamos resolver nossas questões aí também. Vamos aproveitar que o Guto também vai alugar uma moto e vamos pegar uma carona com a moto dele pra ver se a gente consegue comprar a estação de trem lá. Enquanto isso, eu for aqui organizando quartas, coisas, eu tô com cólica também, então eu não vou pegar mais esse solzão. Estou editando o vídeo. Daqui a pouco nós estamos aqui, viu? Volta logo, hein? Bom, Guto vai alugar a moto aqui, ó. E nós vamos aqui do outro lado da rua que tem um caixa eletrônico. Vamos tentar sacar hoje esse dinheiro aí. E aí, galera, eu não sei. Mesmo problema, mesma coisa. Ela faz todo o processo, mas não só o dinheiro. Não tá cobrando no cartão, ainda bem, né? Aí, Guto já alugou a motona. Bora lá. Chora o pau, então. Vamos tentar lá na estação de trem agora, galera, ver se a gente consegue comprar esse negócio aí. Segura de vida, tá ok? Mais ou menos. Tá bom, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Quarto organizado. Toalha tem que ficar ali pra secar. Chegamos na estação de trem, pessoal. Olha só, é gigante, tá vendo? É bem bonita a construção aqui. Agora vamos entrar lá dentro e ver se a gente consegue comprar isso aí. É muito comum o pessoal já comprar direto do hotel, porque eles vêm pra cá, os locais vêm pra cá, pegam as filas, compram os ingressos antes, as passagens antes. E aí você não precisa pegar a fila, mas lógico que tem seu preço pra fazer isso. Como a gente gosta de economizar, a viajar mais, nós vamos tentar comprar direto aqui. Olha o tamanho. Acabamos de ver essa placa aqui, ó. Parece que tá escrito horário de funcionamento. Mas cada dia eles põe um horário diferente, não dá pra entender. Parece que depois das duas é mais fácil da gente encontrar. Aqui seria então a parte de tíquetes, ó. Mas todo com cadeado. Como vocês podem ver, deve ter fila. Eles colocam até um sombreiro aqui, ó. Duas horas da tarde, então eu tenho que voltar aqui. Toda essa construção gigante, esse investimento, foi feito em parceria com a China. Praticamente a China deu essa estação de trem e esses trilhos aí de trem para o Laos. Porque aí conecta o Laos com a China. Lembrando que são dois países que tem uma política parecida, né? De socialismo e comunismo. Consegui finalmente, mas eu consegui só um milhão. Vou pôr na tela aí quanto dá um milhão. Eu queria sacar mais que era justamente pra amortizar aí um pouco as taxas. Mas tá bom, um milhão. Consegui aqui na... Consegui aqui na estação de trem. Eu nunca fui, mas assim, eu imagino que deve ser mais ou menos a Coreia do Norte. Porque uma estrutura, umas construções muito bonitas, novas, mas ninguém. Não tem ninguém, não tem ninguém. Olha aqui esse hotel. Aí ó, eu acho que é um hotel, dá uma olhada no tamanho. Ou não sei se é residencial, mas você não vê ninguém. Quase não vê pessoas andando e aproveitando a estrutura. De volta, uma e dezessete. Eita, que demoraram, hein? Ainda bem que você veio com o mercado. Passamos no mercado, né? É, demorou lá. Hoje vai ter uma receita especial, você vai adorar. É? O que que é? Estrogonofe de frango. Ô, meu preferido. Gente, meu próprio preferido, estrogonofe. E já tá fazendo aqui arrozinho. Hum, o cheiro tá bom. O Flamengo tá descongelando. Eita, será que dá tempo? É bom pôr no sol? Dá, dá. Dá? A gente corta meio congeladinho e põe pra fritar. É. E aqui, olhinho, né? E banana sobremesa. Quer estar de dieta agora? Chega de chocolate? Chega, irmã. Sei não. Então tá. Chega de chocolate, amor? Ou é molho? É, nós achamos molho de tomate aqui, mas ketchup, né? Vai ketchup não, coisa não vai. Mostarda, ketchup, creme de leite. Será que vocês já acharam o creme de leite certo? Ó, esse aqui, nosso creme de leite, ó. Vai ser de condensado. Nós não sabemos, não. Mas a mulher falou que é, cozinhar. Melhor você provar antes. Esse não é dano. É, não vamos virar direto, não. Não vamos abrir antes. Ah, comprou outro ketchup. Aqui é pouco. Faz aquele negócio com a tampa. Vai sair de uma vez. O cheirinho tá bom. Só nem que a faca é boa, não. Assim não pode pegar forte. Vocês vão fazer arte. E nem vai falar que sou eu o desastre. Dessa vez. Especialista. Ai, meu Deus. Tem que experimentar pra ver se é creme de leite mesmo. A mulher não entendia, tá tudo lauseando aqui, ó. Melhor provar. Eita. Aí, falou que ia fazer arte? Aí, vai usar pra todo lado. É leite? É doce. É doce? Não. Olha a arte aqui, ó. É mais gostoso que o creme de leite nosso, mas eu não sei se ele serve como uma função o creme de leite. Melhor fazer um brigadeiro. É docicado um pouco. Sério? Não, mas pra dar uma corzinha, dar uma descoloridinha ali, acho que dá pra colocar. Ai, gente. Acho que dá bem. Nossa, que o creme de leite, ele é mais... Nossa, é mais doce. É mais leite puro. É. Mas não dá pra pôr o trem inteiro, não. Não, não. Só um pouquinho pra dar uma... Tirar a cor um pouquinho do ketchup ali. Seguiria pra fazer algum doce. Hum, brigadeiro. É porque eu vi na... Ganache. Olha lá, ó. Pra fazer chantilly, tá vendo? Torta. É, então... Tem uma comida aqui, ó. É uma short power, de qualquer ginecone. Põe um pouquinho, depois que sobrar, nós põe um... Minha com o peixe, com o barrigado. Doce. Dá uma fervura. Vê se não ficou muito doce. Eu vou pôr mais sal. Como não tem batata palha, a gente vai pegar essa aqui e dar uma amassadinha. Batata os murros. Deixa eu amassar tudo aí. Vem aqui. Isso, ó. Não, não, não. 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 Gente, como pode? Vamos comer, papai. Amassa bem, Iba. Ó, ficou bonito, hein? Arrozinho. Delícia. Mostrou bem? Amorzinho tá montando os pratos aqui pra nós. A gente come na panela, na tampa. É. E é assim. E aí, essa taparzinha a gente guardou lá do Tailândia, né? Eu gosto de jogar por cima, igual arroz e feijão. Como é que vocês montam? Falta no cantinho. O meu eu gosto do cantinho. Assim, ó. É. Do ladinho. Tem misturar? Tem misturar. Misturo depois. Eu já gosto de misturar tudo. É ruim, ele vai fazer essa tumba. Tem que ver ele cair? Ah, vai falar. Ele vai cair, tá vendo? Que isso? Por si? Vamos comer aqui. E aí, tá vendo? E aí, tá vendo? E aí, tá vendo? Se inscreva no canal. O que é isso aí no seu pé? O que é isso no seu pé? É para não molhar o pé É um saquinho Porque esse chuveiro, gente, ele mora o chão inteiro A gente já pediu, não tem rodinho E daí para a gente assistir durante a noite e para dormir A solução é para um saquinho para não molhar o pé Lembrando que não pode vir com chinelo aqui no quarto Eu vou comprar um chinelinho só para quarto Sabe aqueles de vó, baby, chinelinho de quarto? Vai ver se caber na mochila eu compro, né amor? Não, agora resolveu com a sacola, não precisa comprar mais Precisa, porque o saquinho vai furar Não, agora resolveu com a sacola, não precisa comprar mais